E aí Ju, bom? Como é que tá no predador? Espaçoso. É? Tranquilo. Olha aí. Vamos virar para ver o caiaque, fazendo curva. Nossa, vira muito, cara. Vira muito mais que o Raptor. Faz muita curva. Pedalada leve, boa. Não tem arrasto. Dá para pescar aí, Ju? Tranquilo. Quantos quilos você tá, Ju? 40. 40 quilos e eu tô com 96. Olha aí.